Olá, minhas delicinhas da internet! Hoje eu venho com este tema Quem paga o seu salário? Você já pensou nisso? E eu pensei em falar sobre este tema por causa da treta que rolou entre Tiago Leifer e Icaro Silva Tiago Leifer, ex-apresentador do Big Brother Icaro Silva, atual funcionário, ator da Rede Globo de Comunicações Então vamos lá! Icaro no Twitter falou Gente, respeita minha história, minha trajetória Meu ódio por entretenimento medíocre Minha repulsa por dividir banheiro E parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o Big Brother Brasil Então a galera estava pensando que ele iria para o Big Brother e ele replicou com esse texto no Twitter para milhões de pessoas E o Tiago Leifer, não contente com isso Deu uma resposta aqui Ele já não é mais funcionário da Rede Globo Ele saiu nesse mês Se o contrato dele acabou Ele falou o seguinte Sua opinião sobre o reality não é uma crítica construtiva E sim apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal Aliás, não só não te fizemos mal Como provavelmente pagamos o seu salário nessa última E E por que eu quero conversar sobre isso Quem paga o seu salário Na realidade eu achei a fala do Leifer meio infeliz Porque quem paga o nosso salário É o cliente, gente Então aqui, por exemplo, no BBB Existem lá fatias Shares, que eles chamam Que eles distribuem entre os clientes Entre as marcas que querem investir E recebem milhões Porque para você ter o seu produto inserido dentro do Big Brother São milhões de reais que você paga Muitas vezes por segundos de aparição Até por isso que o Tiago mencionou isso Porque esse ano de 2021 foi um ano muito difícil Para todas as empresas Então o Big Brother provavelmente segurou a onda aí De outros produtos dentro da emissora Só que eu não acho esse argumento Um argumento válido Chegar para a pessoa e falar assim Olha, nós pagamos o teu salário, sabe? Porque é o seguinte Primeiro quem paga o nosso salário é o cliente Quando ocorre a venda de um produto Ou de um serviço Tudo começa a rodar dentro de uma empresa O jurídico tem que verificar o contrato Analisar as entrelinhas Verificar se no futuro alguma coisa ali Pode ocorrer que vai prejudicar a empresa O financeiro tem que analisar a entrada e a saída Tem que ter um equilíbrio O marketing tem que fazer o trabalho deles também No sentido de promover a empresa De fazer com que a empresa seja vista Como uma empresa de alto valor O RH tem a sua participação Em recrutar os melhores talentos Para continuar fazendo essa roda girar A galera de TI tem aí a sua participação Em entregar aquilo que foi acordado com o cliente Com qualidade Porque se isso não ocorreu O que acontece? Não há renovação contratual E se não houver contratação contratual A gente perde esse cliente Perde essa entrada desses valores Entendeu? Então O que eu quero dizer é que em uma empresa Todos tem que trabalhar de uma forma sinergética Em uma forma harmoniosa O trabalho de ninguém é mais importante do que o outro Todos são importantes Do CEO até o analista júnior Até o estagiário que está chegando agora Entende? O que vai diferir, obviamente É o nível de responsabilidade E o nível de complexidade Nas tomadas de decisões Então Você pega um CEO O cara tem que muitas vezes assim Na madrugada decidir Coisas que só ele pode decidir É uma posição também muito solitária Muito difícil São decisões relacionadas a demissão A investimentos A contratação É muita coisa É muita coisa assim Que o cara precisa ter Um nível psicológico Um controle emocional muito forte Porque ele vai ter que Ele vai muitas vezes tomar pedra De tudo quanto é lado E não vai ter com quem dividir isso Porque ele obtém E retém informações Que só podem ficar com ele Não pode dividir com mais ninguém Então é um nível de complexidade muito grande Por isso que eles são muito bem pagos Porque eles são cobrados De uma forma excessiva Então assim Mas nem por isso são mais importantes Do que o estagiário Que acabou de chegar Vocês entenderam É o nível de responsabilidade É só isso que vai mudar É o nível de complexidade Nas tomadas de decisões E eu até me lembrei Quando eu estava falando de CEO De um cara, meu Que demitiu 900 pessoas Pelo Zoom Ele depois foi demitido Claro Repercutiu bastante Essa asneira que ele fez Essa caca que ele fez Porque um dia se viu Um cara demitir Marcou lá uma reunião Com 900 neguinhos Que iam ser demitidos E falou Vocês estão demitidos Isso deu um mó bafafá Saiu em todas as notícias O cara foi demitido depois Porque isso não se faz Quando a gente trabalha com vidas A gente tem que ter sensibilidade Porque um funcionário Você tem que entender Que às vezes Um funcionário Não é quando você demite um funcionário Você afeta Toda Toda a trajetória Toda Impacta Uma família Também Muitas vezes É claro Que empresas Tem que admitir E demitir Isso são processos Burocráticos Que ocorrem Constantemente E ninguém é ONG Na hora de demitir Tem que demitir Mas o que eu estou falando É que isso tem que ser feito Com o mínimo de que? De dignidade Então chegar com a pessoa Olha Você está sendo demitida Por causa disso E tudo mais E não pelo zoom Né? Tipo Enfim Faltou noção aí Desse cara E demitiu todo mundo Assim ao mesmo tempo Com 900 pessoas online O cara olha Todos que estão nessa reunião aqui Estão demitidos Tenham uma boa tarde Sem noção Né? Muito sem noção Bom Vamos lá Então vocês entenderam Que quem paga o nosso salário É o cliente E o cliente Ele paga o nosso salário Só que em troca Nós damos o que? Porque não é caridade Ninguém está pagando O meu salário Porque eu sou boazinha Né? Você dá lucro Para a empresa Você dá lucro Para os acionistas Então acaba sendo Uma troca Certo? Então você tem que procurar Ser cada vez mais Né? Ter um expertise Ter aí skills Para você ter Cada vez mais valor Ganhar cada vez mais E quando um funcionário Ele é contratado Por exemplo Por 10 mil Ele dá muito Muito mais De lucro Para a empresa Para ganhar 10 mil reais Entendeu? Então assim Você está dando lucro Para a empresa Na realidade Com o seu conhecimento Né? Com as suas técnicas Com a sua forma De fazer o seu trabalho Então assim Não é caridade Né? Que as pessoas estão fazendo Então eu nunca achei certo As pessoas falarem Ah eu pago o seu salário Ai fulano paga o salário Que pelo amor de Deus O meu salário Eu ganho em qualquer Eu poderia ganhar Em qualquer empresa Entendeu? Em qualquer lugar Essa é a verdade Quando você se torna Um profissional diferenciado Que procura crescer Estudar Você vai ganhar Você vai ganhar o seu dinheiro De qualquer forma De qualquer lugar Entendeu? Vai mudar o nome Da empresa Mas você vai ganhar O seu dinheiro A gente precisa pagar Boleto Não é mesmo? Então é isso Entendeu? Então nunca falem Isso para ninguém Nunca cheguem e falem Assim Ai É Não só não fizemos Fizemos mal Como provavelmente Pagamos o seu salário Nessa última aí Sabe? E mais do que nunca Ultimamente A forma de você ganhar Dinheiro mudou também A forma de trabalho mudou Hoje existem Inúmeros novos trabalhos Muitos autônomos Pessoas que estão Trabalhando Na própria internet Ganhando o seu dinheiro Sendo Começando como Pequenas empresas E crescendo Quer dizer A tua trajetória É você quem faz O seu salário Ele é Algo que você É um mérito seu Você que corre atrás Você que entrega Um bom resultado Entrega um bom trabalho É um profissional Bem avaliado Um profissional Que corre atrás Do conhecimento Que aprende coisas novas Você sempre vai ser Cada vez mais valorizado Se você fizer isso Né? A Ana Falou que Market está falando comigo Exatamente Você é a mina do market Olá meu amor Tudo bom? A tiazinha do café Exatamente A tiazinha do café É tão importante Quanto o CEO da empresa Sem café Alguém consegue viver Sem café Não, né? Josebel Tudo bem? E se a empresa Te valoriza Ela vai fazer de tudo Para te segurar Na empresa Exatamente Existem pessoas Que elas geram Tanto valor Elas são solucionadoras De problemas São pessoas também Não só boas Tecnicamente Mas pessoas fáceis De lidar Pessoas que tem Uma facilidade De relacionamento Que são pessoas Que a empresa Ela quer segurar Ela fala Não, esse cara aí Não pode sair daqui não Porque é um cara Que se eu jogo um desafio Para ele Ele vai lá Pega Ele se vira Ele se dá bem Então assim E no final das contas Gente, é tudo uma troca Tá? É tudo uma troca Então assim Achei deselegante O Ícaro Silva Falar isso Do Big Brother Brasil Veja bem gente Você pode gostar Ou não gostar De Big Brother É um direito seu E você também Não é melhor do que ninguém Por não gostar De Big Brother Também tem essa Porque tem gente Que olha para esses Entretenimentos E fala assim Ah, isso daí é tudo Né Entretenimento Como ele fala mesmo Medíocre Cara Às vezes tudo que você quer É assistir também Algo que você sabe Você trabalhou o dia inteiro Estudou o dia inteiro Nem sempre a vida É ficar Lendo Dante Alighieri Sabe Às vezes você quer assistir Algo que não vai exigir Muito do seu cérebro mesmo E tá tudo bem Você tem o direito De assistir uma série Um filme Sabe Nada a ver Falar isso Mostrou Demonstrou um pouco De ética Falta de ética Dele também Veja bem Em uma empresa Pode ser que Tenham coisas Dentro de uma empresa Que você não concorde Você não vai concordar Claro que Princípios e valores Você tem que estar Tem que estar ali Em sintonia Mas vai dizer Que na sua empresa Você concorda Com 100% Das coisas que acontecem Na empresa Mas você vai no Twitter Ficar reclamando Da sua empresa A não ser que você Queira ser mandado embora Então a gente tem que ter Um pouquinho de cautela Sabe Twitter não é lugar De ficar falando de empresa Tem alguma coisa Que está te incomodando Dentro da sua organização Conversa com seu líder Sabe Conversa Conversa de uma forma Respeitosa Conversa de uma forma educada Mas o que não pode É ficar indo na internet Falando mal É até antiético E o Tiago Leif Também foi infeliz Os dois na minha opinião Estão errados Porque ficou falando De salário Ai Achei o argumento Muito Raso Sabe Esperava mais Dele Assim Se você pensar bem Ele nem precisava fazer isso O Tiago Leif Nem é mais funcionário Se doeu à toa Sabe Deixa Nem ele Nem o Tiago Leif Precisava E nem o Ícaro Precisava falar Os dois perderam A oportunidade De ficar quieto Mas a gente Não perde a oportunidade De fazer um vídeo Sobre um assunto Tão importante Para resumir Quem paga o seu salário É o cliente Quem paga o seu salário É você mesma Né Então Esse argumento De que Fulano paga o seu salário Nunca gostei Né Não concordo Quem paga o nosso salário São os clientes Através dos nossos próprios méritos Que é oferecendo Nossos serviços Nossos produtos Oferecendo nossos talentos Nossa expertise Nossas skills Nossas habilidades Nossas técnicas Entendeu Tudo isso Conseguido através De anos de esforço De estudo De educação Então no final É uma troca Você tá ali Ganhando seu dinheiro A empresa tá ganhando seu lucro Tá lucrando muito também Algumas empresas lucram muito Em cima, né De certos recursos Enfim Então no final Tudo mal na grande troca E vamos que vamos É isso aí Essa é a mensagem Que eu queria deixar Uma boa tarde Pra todo mundo Que tava ouvindo aqui Beijo, beijo Tchau